Oi galera, aqui quem fala é a Duda do Mundo MD e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma batata cremosa com um recheio maravilhoso e o melhor, enrolada no bacon. Então se você quer aprender a fazer essa maravilha que é pra like fácil, se inscreve se você não é inscrito, curte também e vamos nessa! Então vamos começar colocando as batatas para cozinhar e não precisa cozinhar muito, vai ser só uns 20 minutinhos porque ainda vamos levar pro forno. Depois de já ter cozido esses minutinhos, vamos tirá-las da água e começar o trabalho. Primeiro você vai cortar a tampinha aqui da batata e tirar todo esse miolinho aqui do meio. Mas com cuidado pra não deixar a bordinha, essa paredinha bem aqui, muito fina, tem que ficar mais ou menos assim. Agora vamos amassar aquele miolo que a gente tirou da batata pra poder fazer a nossa mistura. Acrescentando queijo, cheiro verde a gosto e um copinho de requeijão. Aí você coloca sal a gosto também. E agora só é rechear as nossas batatas. Colocando um pouquinho dentro de cada uma. Agora a parte mais legal, vamos enrolar no bacon. Aí coloca um palitinho pra não se soltar. E podemos levar ao forno. Vamos deixar assar por uns 40 minutinhos a 180 graus. E... Já está pronta a sua batata recheada. Hum... Olha essa delícia. E aí, gostou? Então não esquece de se inscrever, dá um like e até a próxima! e aí E aí E aí Obrigado.